salve salve família tudo bem com vocês bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer quem vos fala e o vídeo de hoje game playzinha de um novo game que chegou para mobile uma nova versão podemos dizer assim de homem-aranha é um game que está disponível oficial na Google Play e a gente vai estar conhecendo no vídeo de hoje aqui para estar conhecendo um pouco melhor o game conhecendo suas mecânicas jogando e tirando as nossas primeiras impressões o game é um desenvolvimento galera é por fãs tá galera mas ele está disponível conseguir o acesso ele está oficial na Play Store então a gente vai estar conferindo como está funcionando esse novo game beleza só peço a vocês para estar deixando aquele like maroto fortalecer o trabalho feito no canal importante demais se inscrevam também e ações e o sininho para estar recebendo as novas notificações galera o seguinte menu inicial do game a gente tem aqui a pequenas opções aqui temos opções de compras aqui são coisas com dinheiro reais até então temos aqui uma árvore de habilidade que é bem interessante a gente temos habilidades a serem compradas a primeira habilidade inclusive que está disponível aqui só que eu não tenho grana nenhuma é a evasão que a gente aí ali do meu lado direito vai mostrando um vídeozinho dela por enquanto eu tô básico a para jogar eu todos como a minha internet desligada porque alguém me possui bastante anúncios tá galera então vamos começar bom beleza bom a jogabilidade está muito fluida tá deixa eu matar esse inimigo aqui beleza nem 165 em grana porque que eu desliguei a minha minha internet deixando português brasil aqui modo música ligado ou desligado eu posso ligar ou desligar aí vai ao meu critério deixar de ligar no instante a gente vai para o nível 2 a gente pode assistir vídeo para estar ganhando novas recompensas ou não vai a critério realmente a de cada um tá galera deixa eu voltar ao anúncio só dá para mexer nas configurações bom ó ele faz algumas sequências muito interessante que eu já já vou explicar vocês ganhamos mais dinheiro mais 70 conto beleza voltamos para cá deixa eu ligar de novo meu som vai isso a ele tem um sistema com muitos vídeos tá galera a gente tá ganhando dinheiro está ganhando grana é então tomou o game também é bem novo game também é bem recente na play store tem muito anúncio então assim eu recomendo vocês inclusive a vêm os anúncios é você vocês vão tá ganhando bastante grana para vocês estarem conseguindo até desbloqueando as outras habilidades tá galera até porque a gente ganha bem pouca grana nas fases mas como eu tô gravando resolvi desativar a minha internet para que a gente possa jogar aqui de boa a gente está com 330 e não tem a grana para comprar a primeira habilidade o game é simples ele tem uma pegada simples como vocês podem perceber ele é um game que funciona nos sistemas em 2d mas nós podemos se movimentar ali é um tiro o cara está com arma a gente já tinha que ter aquele modo de evasão para que a gente já pudesse se esquivar do inimigo aqui a gente consegue botar a a seta para cima a gente consegue fazer combos para cima e para baixo a gente não consegue fazer um chute para baixo legal lembrando que os combos eles são formados diretamente apenas com um clique no botão tá galera então é bem interessante porque apesar de ser um botão só para clicar vamos comprar nossa primeira habilidade ó que é a evasão temos uma outra aqui que ainda não está desbloqueada e o game nos obriga a tá comprando as habilidades na ordem que elas forem sendo desbloqueadas tá galera a gente tá com a primeira aqui porém eu posso comprar apenas ela se eu quiser pular para outra não aparece a opção apenas escrito habilidades anteriores de desbloqueio ele o game me dá um segmento para eles bloqueando eu não tenho uma liberdade de bloquear a habilidade que eu quiser tá beleza comprada vamos lá ativa a gente vai jogar para testar ela já apareceu ali ó tá vendo já apareceu ali do meu do lado do meu ataque ó então eu já posso tá dando esses pulos aqui ó nossa mania bem último ó principalmente o cara com arma mano lembrando que os gráficos do game não tem uma configuração gráfica a a opção do gráfico do game ela já vem diretamente alguém tá com os gráficos únicos você não tem opção de estar mexendo inclusive tá bem bonito tá dicas de passagem bem bonito o gráfico do game ganhamos um baú grátis beleza mas sem eu vamos para 215 a grana ali e como eu falei com vocês aqui nós temos um sistema a de habilidades e o game funciona na sequência em 2d no vídeo lança essa foguete mano e para quem curte games de que tem 3d plataforma o game é bem interessante a gente pode se movimentar para os lados do do cenário permite a gente tá dando uma movimentada para os lados ó para o lado e para o outro a gente tem uma certa liberdade de movimento não a de câmera que é uma câmera fixa em 2d mas esse livro esse movimento de beleza a gente tá comprando a nova habilidade certo que é a segunda habilidade está disponível ela vai estar 1600 mano é bem salgado vamos ver se a gente consegue chegar até ela para tá comprando então essa caraca mano chefão velho ó vamos estar já tá enfrentando aqui o chefão a gente tá tirando até pouco dano dele beleza consegui dar uma boa esquiva tem que se ligar a hora que ele vai bater é isso vamos lá chefão ó outra aí você vai bater para cá isso vamos bater de novo caramba o cara o cara tem arma também bem caraca que esquiva boa que eu mandei mano a movimentação do nosso personagem ela é muito lenta ele tem um combos bem legal rápido mas a movimentação dele ela é um pouco lenta principalmente quando ele tem que se esquivar e voltar para dar ataque no no chefão mano que isso em cima da hora aqui velho matei o inimigo velho acho que matei já mudamos de cenário agora estamos com 695 de grana o cenário já mudou tá os inimigos ainda ali ó beleza são mesmo a gente por isso que eu recomendo a vocês assistem os vídeos que vocês vão conseguir estarem desbloqueando as habilidades bem mais rápidas eu vou tentar jogar um pouco mais ele como internet ligada que eu vou tentar tá desbloqueando todas as habilidades trazer um vídeo aqui com as outras habilidades desbloqueadas porque com certeza deve ser bem interessante tá galera bom vamos lá nível 2 já né temos um nível 9 aqui mas a gente já subiu um nível ali a em cima ali ó que mostra até dificuldade do personagem temos um 785 de grana a gente não pode ainda comprar a segunda habilidade porque ela custa 1600 nós temos duas opções de habilidade nós temos essa aqui de baixo é bem maneira temos essa de cima que ela teia né puxa a teia ali é bem legal temos essa daqui mano ó que joga até gruda não estou mostrando vocês as habilidades ó tem essa outra aqui que ele caraca essa é muito boa mano essa aqui ele dá meio que um giro levantando o inimigo joga ele pro ar ó essa aqui também só que ele deixa meio câmera lenta bem maneira essa enrola ele por completo e gira velho as habilidades são muito peculiar e peculiares e muito semelhante né as a todas as movimentações realmente do homem-aranha né isso é outra coisa muito interessante galera e apesar do game sem 2d não se engane o game é gostoso de jogar realmente é bem divertido e acaba sendo um desafiador por você ter que tá desbloqueando essas habilidades né então é recomendável você sim assistir vídeos mas aí vale muito a pena jogar galera game bem bem gostosinho ó o cara vem me dando ó a mãe tentar isso mano boa vai bater em quem mano essa habilidade inicial que a gente desbloqueia ela é muito boa mano porque ela consegue nos permitir evadir rapidamente do ataque inimigo se você não adquirir ela de início você praticamente não consegue passar mano vai ter uma hora que o game realmente a dificuldade o game provavelmente ela vai te impedir de estar jogando se você não desbloquear essas tais habilidades então é importante que você assista os vídeos para tá ganhando bem mais grande do que eu tô ganhando agora por exemplo se você tivesse jogando assistindo aos vídeos já teria inclusive até comprado a outra habilidade então recomendo vocês a fazer nisso para vocês estarem comprando as habilidades né presentes aí no game porque é super importante vamos lá estamos ali em cima tá uma barrinha subindo ali né galera então vamos lá com mais uma fase aqui eu ainda não posso comprar nenhuma outra habilidade mas a gente está passando novas fases e tá vindo mais inimigos mais inimigos com armas mano ó tem aquele ali também ó eita velho provavelmente deve vir algum outro chefão depois cara eu consegui me esquivar de 3 aqui mano pô detonei 2 caraca o maluco me deu a pancada outra coisa que é bem interessante no game também que eu curti galera e já deixo para vocês é que o game tem uma resposta nos comandos muito rápida isso é interessante porque é um game aonde você realmente usa basicamente ali os comandos para tudo né é um comando para executar todos os combos é necessário que realmente o game funcione de maneira legal e tem um tempo de resposta bom e acontece no jogo a resposta aos movimentos aqui elas são muito boas então assim o game não tem só um visualzinho legal uma proposta de game 2d bacana mas a resposta nos comandos nos botões seja no de esquiva ou até mesmo no de comando né de ataque a gente faz os combos do jogo ela é bem rápida e isso funciona é de uma forma muito fluente né muito fluida e aí a gente consegue ter realmente uma sensação muito boa do que a gente está fazendo e executando né galera opa mais 300 falta pouquinho para comprar uma outra habilidade acho que mais uma rodada eu compro se esquivar tira muito dano mano tira desse cara aqui velho bom que a gente pode se esquivar para os lados tá mano é bem interessante a gente pode perceber o ataque do inimigo e conseguir fazer uma esquiva para o lado o game é digamos que as fases são meio que repetitivas tá galera são as fases um pouco repetitivas as diferenças vão ser realmente as habilidades e até os chefes finais dela mas as missões os inimigos são bem repetitivos sem nenhuma mudança nem as variações de outros inimigos ou até mesmo inimigos com ataques diferentes até mesmo as caracterizações dos personagens elas são bem semelhantes mas é um game também como eu falei o de uma empresa menor de pessoas de fãs então a a realmente requer inclusive que você ajude assistindo aos anúncios tá galera para que realmente use o desenvolvimento venha fluir um pouco melhor essa é a segunda habilidade eu vou equipar comprar ela porque eu posso comprar ela agora isso apenas assistir jogando sem estar assistindo as habilidades vamos ver como é que funciona deixa eu voltar lá não agora não dá caraca mano agora veio um novo cara o cara com um porrete mano essa habilidade ela 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 consiste em fazer combos com o cursor caraca mano o maluco dá porrada sem dó velho esse cacetete aqui ó tem que ficar de olho nele mano vem pra cá isso caraca ele me acertou velho meu sangue tá acabando pô eu vou morrer pra esse cara velho ai agora ainda tem um cara com arma mano o cara matou ele pra mim velho agora vamos tentar ah não funcionou caraca morri mano vou tentar agora não reiniciar vamos lá eu vou tentar a ver como é habilidade porque eu acabei que não veio não vi como ela é como ela é executada é apenas na sequência mano apenas na sequência de pancada velho ó certo então vamos lá pô já tomei foi pancada do cara só que eu acho que com ele não pega mano droga droga mano duas sequências de pancada e você quer acabar com a minha vida que é isso que ele quer mesmo caraca mano eu morri pro cara velho cara o cara é pelão mano vamos lá eu ainda não consegui usar outra habilidade mas tá valendo vem maldoso seu otário vem pra cá vem caraca mano ele tem uma minha se na sequência velho que eu tava tira muito dano mano nossa ah agora é só nós agora sim mano agora vamos testar essa essa habilidade aí né mano opa que esquiva bonita mano ainda não ainda não boa passamos a fase mas ainda não pegou não usei não consegui fazer funcionar aquela habilidade é o que eu quero fazer agora mano caraca eu não consegui mas maluco me deu um combo ali velho é só nós mano é só nós mano vem pegar vem que isso mano nossa agora você me acertou troca troca aí me pegou ó rapaz devagar aí mano troca caraca mano 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 esse maluco é chato demais velho eu vou morrer eu não consegui fazer nada aqui e eu não consegui nem ah morri com chute velho não consegui adquirir a outra habilidade galera mas tá aí para vocês mas o jogo do homem aranha o game está disponível na Google Play você vai passando de fase o game está aí realmente a numa fase ainda em desenvolvimento podemos dizer assim apesar de já está oficial na Google Play mas é um game que ainda requer alguns ajustes precisa realmente de mais algum empenho por isso alguns vídeos vocês vão encontrar alguns vídeos que de repente vocês vão nem gostar tanto mas é necessário também para que possam estar melhorando e fazer algum desenvolvimento a mais no game mas a gameplay do game é muito boa e o game tem uma jogabilidade muito legal um dos comandos que realmente lembram né os jogos da franquia Homem-Aranha apesar de não ser um game oficial da desenvolvedora que eu não vou falar o nome aqui do Homem-Aranha mas é um game interessante e que vale a pena estar conferindo e dando um apoio é bem divertido apesar de ter algumas fases repetitivas a jogabilidade um pouco repetitiva tem alguns inimigos como esse aqui que dá bastante desafio ao game então deixa algo bem mais desafiador e vale a pena tá conferindo porque é um game bonito visual do game tá bem bacana agora funcionou mano o meu ataque então é um game com visual bem bacana a mudança de fases com bastante fases já tá mudando então vale a pena galera vale a pena tá curtindo sim é um game diferenciado divertido e e disponível a gente poder tá baixando e o melhor de tudo é bem leve e com certeza vai estar rodando na maioria dos aparelhos ali ah agora funcionou velho que pancadão mano tem que ser pra cima e pra baixo e bater então vale a pena tá conferindo dando um apoio isso só vocês aconselham a jogarem com a internet ligada pra assistirem os vídeos pra vocês poderem estar desbloqueando logo as habilidades e aí sim vocês tendo uma imensão ainda maior de um game que é bem divertido mas um game aí que lembra bastante de jogabilidade realmente uma gameplay muito boa e como eu falei todos os comandos respondem muito bem inclusive até surpreendeu pela qualidade do game eu achei que realmente ia ser um pouco inferior mas não o game realmente representa bem a sua proposta e é interessante vale a pena conferir beleza galera mais um lançamento pra vocês game super novo disponível na google play e hoje foi aqui mais uma gameplay pra gente estar conhecendo o game um novo game enfim gostei e curti espero que vocês também tenham curtido o link vai estar na descrição obrigado por assistir fiquem com Deus fui galera tchau